Solta a voz comigo pra ficar bonito E agora meu bem nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Como ela não vai ficar Eu ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte lá Canta comigo pra ficar bonito Porque E agora meu bem nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa e sabe amar Amoré!